Como é que fica a tua mente diante de situações de grande estresse, de grande ansiedade, diante de situações como essa que nós estamos vivendo, de pandemia mundial, em que muitas vidas estão sendo perdidas, muitas estão correndo risco, pessoas queridas, doentes, pessoas amadas correndo risco de vida. Como é que você fica diante disso tudo? Como é que fica a tua mente diante de situações assim? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, se você gostou desse tema, fica aí com a gente, fica no vídeo até o final, eu tenho uma mensagem muito legal pra você. Dá um joinha aí, compartilha esse vídeo com quem você ama, porque de repente essa mensagem vai ser muito legal. E não esquece de clicar no sininho, óbvio, pra quê? Pra que você receba as notificações dos nossos próximos vídeos. A Bíblia tem uma passagem muito interessante que se encontra em Lucas, no capítulo 10, que fala do bom samaritano. O samaritano é uma pessoa que, eu não falo o nome desse samaritano, mas ele é de Samaria. Samaria era uma cidade muito excluída pelos judeus, né? Uma cidade vista como uma cidade de pecadores, de pessoas sujas, enfim. Eles eram menosprezados, eles eram tidos como uma raça inferior. Esse samaritano passando pelo caminho que eu sempre passava, ele era um mercador e tal, e ele encontra uma pessoa à beira do caminho. Todos passavam por ali e não ligavam pra aquela pessoa, passavam longe. Quantas vezes você não passou no farol e tentou acelerar no amarelo, com medo de parar ali e o mendigo ficar te abordando e pedindo dinheiro pra você? Quem fez isso, né? Quem nunca? Sabe, são situações assim que faz a gente pensar que, pô, o que é mais importante? O dinheiro ou a compaixão? O que é mais importante? Ou você ter, ou você domar o status social ou a vida? E ali naquele caminho, voltando à história de Lucas, ali naquele caminho, aquele homem passa, aquele homem que sempre teve, sofreu preconceitos a vida toda, passa ali e vê aquela pessoa, todo mundo passava e não ligava pra pessoa, porque a pessoa tava ali machucada, caída no meio do caminho. De repente foi uma pessoa que, sei lá, sofreu um assalto e apanhou, enfim. Não importa. A Bíblia não conta direito a história daquela pessoa que estava doente, mas o contexto, sim. E ali aquele samaritano, aquela pessoa, que sempre foi um excluído, ajudou aquela pessoa, pegou ela, levou pra uma estalagem, pagou sua hospedia na estalagem, pediu pro dono da estalagem ali cuidar dele, cuidar das feridas dele, né? E que quando ele passasse de novo, ele tinha que trabalhar, mas quando ele voltasse, que ele ia ver como aquela pessoa estava. Então, moral da história. O que Cristo ali quer falar pra gente? O que Jesus quer ali ensinar pra gente? Jesus era craque nisso, né? Ele contava muitas histórias pra fazer com que as pessoas pensassem. E de repente, eu contando aqui essa história pra você, você começa a pensar no que realmente você precisa valorizar. Como eu posso ter uma saúde mental equilibrada? Como eu posso ter uma saúde, eu posso ser mais saudável mentalmente? Pratique a bondade. Pratique a compaixão. Diante dessa situação toda que nós estamos vivendo, pare alguns minutos do seu dia e ore. Ore pelo mundo, ore pelo Brasil, pelas tantas pessoas que já perderam a vida na Itália e a Europa, sofrendo tudo isso, agora é a América, os Estados Unidos, agora o Brasil, correndo tanto risco de perder pessoas que a gente ama, pessoas que a gente quer bem. Muitas vezes a gente não para, sabe? A gente passa o dia, por que que hoje nós estamos vivendo a doença do século que é o estresse, a ansiedade, a depressão? Porque as pessoas não estão mais parando, elas não estão mais respirando e relaxando, elas não estão mais tendo tempo, né? Tempo mesmo pra parar e pensar, pensar como é bom você ter gratidão, como é bom você poder ajudar alguém. Experimente parar alguns minutos do seu dia e se perguntar, Deus, quem eu posso ajudar hoje? Qual uma boa atitude que eu posso fazer hoje? Ou então começar a pensar, de repente você está em quarentena, está aí preso dentro da tua casa e você fica aflito, ai meu Deus, eu não posso sair. Começa a ver que dentro da sua casa você pode fazer tantas coisas boas, como esse vídeo que eu estou fazendo pra você, especialmente pra você, que está aí ansioso, estressado, porque não pode sair. Curta a tua família, curta as coisas simples da vida e aproveite mais. Viva em compaixão, viva em amor ao próximo, a melhor forma da gente alcançar o equilíbrio na nossa vida é praticando o amor. Existe uma lei que é tema de estudo hoje em dia, mas já é bíblico isso também, Jesus já falava isso lá, dois mil anos atrás, que é a questão da plantação. Tudo que você planta, você colhe. Experimente plantar mais bondade, mais amor ao próximo, mais ajuda mútua. Pense em como você pode ajudar. De repente você não pode ajudar com nada? Ore. Ore pelas pessoas que estão sofrendo. Ore pelas pessoas que estão doentes, pelos velhinhos que são mais afetados por esse vírus tão terrível. E agradeça a Deus pela vida que Ele te deu, pela saúde que você tem. Sabe? Ser grato pelo que a gente tem, ser grato pelos nossos entes queridos, isso faz muito bem para a nossa mente. Poder ajudar e fazer um ato de bondade todos os dias. Tirei alguns minutos e falei, como eu posso ajudar alguém hoje? E ajude. Pratique a compaixão. Eu acho que isso nos faz bem, isso deixa a nossa mente mais saudável, isso faz com que a gente olhe a vida por uma outra perspectiva. Essa mensagem que eu deixo para você, se essa mensagem foi importante para você, eu espero que tenha te ajudado. não é fácil para ninguém, diante de situações de extrema preocupação, de extremo estresse, a nossa mente tende a pensar coisas ruins, mas começa a pensar coisas boas. Eu espero que você tenha gostado, compartilhe esse vídeo com quem você ama, compartilhe esse vídeo com quem de repente está de quarentena, ou com quem precisa simplesmente parar e pensar um pouco, poxa vida, o que eu posso fazer de bom hoje? Tá? Espero que você tenha gostado. Um beijo para você e até o próximo vídeo.